Em comemoração aos 150 anos de Campino, o jornalista Romero Azevedo deu início à revista Campina Grande Século e Meio. Romero participou de várias publicações ao longo de sua carreira. Depois de se aposentar como professor da UFCG, ele resolveu se dedicar a novos projetos. A revista traz pesquisas sobre a cidade, personagens históricos conhecidos e de pouco conhecimento do público, além de falar do presente e do futuro da Rainha da Borbonema. Este mês de julho, a publicação chega ao seu quarto número. Vamos conferir mais. A história torna alguns fatos conhecidos e outros se perdem no tempo. No caso da história local, é mais difícil de preservar as memórias com o passar do tempo, devido à falta de registros de conhecimento público. Pensando em trazer à tona assuntos relacionados à Campina Grande, no aniversário de 150 anos da cidade, o jornalista Romero Azevedo deu início à revista Campina Século e Meio. Em Campina já tem uma tradição dessas revistas, tipo anuário. O primeiro anuário, um jornalista pernambucano chamado João Mendes esteve aqui em 1927, o cara veio de Recife para cá, até morreu em Campina, inclusive. E ele já fez um anuário, mostrando os principais fatos acontecidos naquele ano, e com anúncios do comércio, das empresas locais. Então tem essa tradição em Campina. Valdocruz, nos anos 80, o prefeito Valdocruz, depois que ele saiu da prefeitura, ele fez três anuários de Campina Grande, 80, 81, 82. Então, pegando essas ideias, dentro dessa tradição, eu pensei em fazer uma revista. A ideia inicial seria lançar o primeiro exemplar em maio de 2014, com lançamentos mensais até outubro, quando a cidade completou 150 anos. Porém, devido ao custo da impressão e a necessidade de apoiadores, a revista acabou não possuindo uma periodicidade definida. Em 2014, saiu o primeiro número em maio e o segundo em outubro. Passado o aniversário da cidade, o jornalista decidiu manter a publicação com o intuito de falar sobre a cidade. Registrar figura do passado, sem nostalgia, sem estar preso ao passado, quer dizer, voltar ao passado, mas não ficar lá, trazer para o presente, os exemplos do passado, o presente da cidade e as projeções para o futuro. Então, a cidade é uma revista que vai nos três níveis, passado, presente e futuro. E valorizando, evidentemente, o principal, que é o presente. Tentando resgatar personagens que contribuíram com a cidade no passado, a revista traz reportagens com figuras históricas de Campina Grande. Foi nesse sentido que eu tive a ideia de fazer a revista. Pegar essas fotos antigas, que eu acho incríveis, né? Trazer elas de volta, né? Tirar da gaveta das pessoas, estar guardado na casa das famílias, condenado a um esquecimento injusto. Então, a revista também procura fazer essa justiça, né? Trazer essas pessoas do passado, como, por exemplo, a Austrofrança. Uma grande figura, contribuiu muito para o progresso de Campina. E esqueci, não tem uma rua em Campina com o nome de Austrofrança. É um absurdo, né? Romero edita a publicação, faz reportagens e conta com colaboradores variados a cada edição. Mas para que a revista saia, é necessário também um minucioso trabalho de pesquisa. Em várias fontes, eu pesquiso em livros sobre Campina, eu pesquiso também muito em jornais, coleções de jornais antigos, que eu gosto muito. Pesquiso também pessoas, que é o principal, né? Chamada fonte oral, né? A memória pessoal de cada um. A minha memória, que, modéstia da parte, é razoável. Eu me lembro de muita coisa. E mesclo isso. Livros, jornais, depoimentos, memória e faço o texto. Porém, o intuito da publicação não é falar unicamente de personagens conhecidos de Campina Grande. Em sua terceira edição, a Campina Século e Meio trouxe em sua capa o engenheiro e arquiteto Austro-França, que projetou importantes prédios e avenidas da cidade, mas nunca é lembrado. Em um outro exemplar, uma reportagem fala sobre o artista pernambucano José Corbiniano, responsável pelas estátuas dos pioneiros no açude velho e também desconhecido da população campinense. Eu privilegio os que estão esquecidos. Aqueles personagens que fizeram pela cidade, que estão fazendo e que são esquecidos. Então, eu vou dar um exemplo pra você agora. No número 3, o que é que eu fiz? Não um personagem do passado, um personagem do presente. Uma balharina das Malvinas, que está no Bochó, em Joinville. Ninguém deu isso. Eu dei. Tá entendendo? Então, a revista tem esse aspecto também. Pegar essas pessoas do passado, esquecidas, como o doutor Austro-França, como o prefeito Evaldo Cruz. E os do presente, como essa menina aqui, uma balharina das Malvinas, que está no Bochó, em Joinville. Agora, você vai dizer, mãe, é uma pessoa famosa, por exemplo, no Fulano de Itaú. Não, Fulano de Itaú pode aparecer também. Agora, eu privilegio os que estão esquecidos. Pra que as pessoas vejam que Campina é uma construção de muitas mãos. A revista tem um cunha em educacional, por isso, são impressos 3 mil exemplares que são distribuídos gratuitamente, principalmente em escolas e universidades. A quem não teve a oportunidade de folhear alguma das publicações, suas quatro edições estão disponíveis online. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL